E aí pessoal, Thiago aqui de novo no canal e hoje eu queria só alertar vocês sobre um novo lançamento da DJI está prevista para pouco mais de 3 dias e ninguém sabe ainda o que é eles soltaram um vídeo aí muito curtinho de uns 16 segundos só de animação mostrando algumas sequências de imagem e fica difícil de adivinhar exatamente o que pode ser esse novo produto da DJI, muita gente especulando, eu dei uma pesquisada entrei nos vídeos aí de gringos falando a respeito, de canais que curtem drones, que curtem os produtos da DJI e ouvi de tudo, mas nada está certo teve gente falando que pode ser uma câmera, porque no primeiro segundo aí do vídeo aparece uma câmera bem na parte de baixo então podia ser uma câmera, uma mirrorless, uma DSLR da DJI, quem sabe, mas eu não acho isso não tem gente falando que seria o Osmo Mobile 3, porque logo no segundo seguinte aí das imagens aparecem diversas coisas junto aí na tela, só que 3 delas exatamente iguais, só que em posições diferentes dando a entender que seria um gimbal para celular, para câmeras pequenas que está em diferentes posições então tem muita gente apostando que vai ser um Osmo Mobile 3, inclusive tem 3 posições diferentes desse objeto então muita gente já achando já certeza ali, tendo certeza que é o Osmo Mobile 3, mas eu não sei eu particularmente chutaria que seria uma câmera de 360 graus, como aquela Insta One 360 porque eu acho que é um produto que está muito aí fácil da DJI desenvolver ela já está muito bem aí fechando todo o cerco com os produtos da DJI fazendo aí com que as pessoas possam ficar somente com produtos da DJI atingindo aí todo o range de produtos, então está faltando uma câmera 360 graus esse é o meu chute, ouvi gente falar que podia ser celular, um amigo meu falou será que seria um celular da DJI? eu acho pouco provável, mas pode ser também e ouvi até japonês falando que era impressora 3D da DJI essa aí eu não acredito que seja, porque já foram feitas as animações desse tipo bem parecido aí, no caso da Osmo Pocket, para lançar um novo produto então acho que foi só na mesma linha, acho que não tem nada a ver com impressora 3D queria saber o que você acha que é, ninguém está falando que é um novo drone da DJI eu também não acho que é, a DJI está com uma linha muito certinha aí de drones muito completa e atualizada, não tem nem por que lançar nenhum tipo de drone comercial para 2019 acredito que fique só para o ano que vem esses tipos de lançamento e a minha sugestão, o que eu acho que é, é que é uma câmera de 360 graus queria saber o que você acha que é, baseado nesse vídeo aí nessas animações bem pequenininho que a DJI mostrou e a gente vai ficar sabendo daqui 3 dias então entrando no site oficial e descobrindo o que é esse lançamento é só isso, uma informação mesmo que eu queria passar para vocês se vocês curtem conteúdos como esse se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí